5 problemas que pode ocasionar por causa do mau uso da agulha de sua máquina de costura Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godói, seja muito bem-vindo ao Universo da Costura Hoje vamos falar sobre 5 problemas muito comuns que acontecem por causa da agulha de sua máquina de costura Mas talvez vocês estejam se perguntando Rodrigo, por que eu quero saber dos problemas que ocasiona com o mau uso da agulha? É muito importante, pessoal, vocês saberem que ao momento que você descobre os problemas que uma agulha acaba ocasionando na máquina de costura Vai ficar mais fácil de você conseguir solucionar os problemas futuros Por exemplo, vamos imaginar que sua máquina de costura esteja pulando ponto O que pode ser? Pode ser várias coisas Mas se você souber que a agulha também pode ser este problema Então, você sabendo disso, você vai verificar se não é a agulha para depois ir para os próximos passos Entendeu a ideia? Descubra o que cada problema da agulha ocasiona Que você vai ficar mais fácil de identificar o seu problema Então é isso que nós vamos fazer hoje Vamos falar 5 problemas que a agulha pode ocasionar Mas pessoal, antes disso, não se esqueça aqui embaixo na descrição do vídeo Temos o nosso canal do Telegram É um canal exclusivo para as pessoas que querem aprender a dar manutenção em suas máquinas de costura Porque lá nós trocamos ideias Nós colocamos nossos vídeos exclusivos para lá para o pessoal do Telegram E também uns colocam suas dúvidas, outros ajudam a responder e assim por diante Está bem legal Clique aqui embaixo que vocês vão ser direcionados para lá É totalmente gratuito, beleza? Também não se esqueça, se inscreva no canal Dá uma força para nós e vocês ajudam bastante Muito bem pessoal, então vamos lá, bora para o vídeo O primeiro problema que é ocasionado por causa da agulha que iremos falar É quando a máquina de costura começa a pular ponto Isso mesmo pessoal É muito comum por causa da agulha A máquina de costura começa a costurar um pouco e pula o ponto Costurar um pouco e pula o ponto E isso é muito normal Por exemplo, eu fui arrumar uma máquina de costura E a pessoa automaticamente pensa assim Ah, minha máquina de costura precisa fazer a regulagem, precisa fazer aquilo Já acha que é muita coisa Aí eu cheguei e falei para ela Vamos ver primeiro se não é o problema na sua própria agulha Vamos trocar a sua agulha e fazer um teste Fizemos o teste, trogamos a agulha E a máquina de costura voltou a costurar normalmente Ou seja, o problema não era nada que a pessoa imaginava Não era a lançadeira, não era a barra da agulha Não era a linha, não era nada disso Era simplesmente a agulha Por isso que é muito importante vocês verificarem esse aspecto A agulha, por causa do problema dela Pode ocasionar a pula, o pulo de ponto Beleza? E este é o primeiro problema que ocasiona O segundo problema que pode ocasionar a agulha É claro pessoal, é algo óbvio A máquina de costura não costurar E isso é muito comum também de acontecer Mas como que isso pode acontecer Rodrigo? Os problemas que estamos falando a respeito sobre as agulhas É quando você coloca a agulha de lado errado Quando você coloca a linha na agulha do modo errado Que tem dois modos de colocar a linha Ou do modo certo ou do modo errado É claro Também se a agulha que você está utilizando é a agulha errada Se tem uma agulha danificada E assim por diante Então se você fizer isso Então automaticamente vai ocasionar esses problemas Que nós estamos de zero Então se a máquina de costura não está costurando Então também pode ser a agulha Por causa da agulha ocasiona esses problemas também Então é importante você fazer isso Por exemplo Se você colocar a agulha do lado errado Automaticamente ela não vai fazer nenhum ponto É muito difícil ela fazer um ponto Ela até pode sim fazer um ponto Mas normalmente não vai costurar absolutamente nada Eu já fiz um teste E realmente não costura nada Então pessoal O segundo problema que pode acontecer É a respeito do pular ponto Beleza? Pessoal Lembrando vocês Que caso você Quer se tornar um mecânico De máquina de costura Ou até mesmo Arrumar a sua máquina de costura Mesmo E não ter mais dor de cabeça com isso Não ter mais preocupação Não se esqueça Que nós No universo da costura Temos um treinamento Totalmente completo Que vai te ajudar A todo esse sentido E é claro Você vai ter um acompanhamento Qualquer dúvida que você tiver Nós temos um grupo exclusivo Dos próprios alunos Ou seja Você vai poder assim Tirar as suas dúvidas E sempre vamos estar respondendo A vocês Tá bom? Então vamos lá Qual que é o nosso terceiro ponto Com respeito a máquina de costura Esse terceiro ponto pessoal Ele é muito importante Por que é muito importante? Por causa dele Pode ocasionar vários outros problemas Então por causa da agulha Que vai ocasionar este problema Que pode ocasionar muitos outros problemas Então qual que é o terceiro? O terceiro ponto é Danificar a chapa da agulha Isso mesmo pessoal É muito comum Por causa da agulha Danificar a chapa Então as vezes a chapa Vai ficar cheia de furinho Cheio de rebarba Até mesmo o furo ali Da chapa da agulha Ela vai aumentar E pode ocasionar vários outros problemas Por exemplo Vou falar apenas alguns problemas aqui Por causa da agulha Estragar a chapa da agulha Que vai ocasionar outros Vai ocasionar de engolir o tecido O tecido não vai ser puxado E também A linha vai acabar arrebentando Então esses são apenas três Que pode ocasionar por causa da chapa da agulha Depois nós vamos falar Sobre um outro vídeo Caso vocês desejar Se desejar Coloca aqui na descrição do vídeo Então o terceiro ponto pessoal Que vocês tem que ter em mente Que por causa de uma agulha torta Por causa de uma agulha não centralizada Ela pode danificar sua chapa da agulha Que pode trazer os problemas Notou? Por causa de uma peça Pode danificar outra E trazer outros problemas E as vezes você conserta A sua peça Que está com problema Mas Justo o que está ocasionando Verdadeiramente aquilo Você não está arrumando E vai continuar dando este problema Então sempre é importante Vocês terem essa noção E a quarta dica Que eu vou dar hoje para vocês é Danifica a sua lançadeira Isso mesmo pessoal No momento que a agulha Ela está torta Ou você colocou de modo errado Ela na máquina Ela A lançadeira vai começar A bater ali na agulha Quando ela faz isso Vai começar a estragar A ponta da lançadeira Quando a ponta da lançadeira Ela começa a dar problema Aí pessoal Você vai ter muita dor de cabeça A dor de cabeça é Ela realmente não vai costurar Vai arrebentar a linha E Provavelmente Você vai ter que trocar A sua lançadeira Então sempre é importante Eu vou dar uma dica bem legal Sempre é importante Vocês verificarem Se a sua lançadeira Ela não está sendo Se a agulha Não está pegando na lançadeira Porque se estiver ocasionando Tenta Para O que você está fazendo Mesmo que esteja costurando Para o que você está fazendo E tente arrumar Porque Mais para frente Vai dar um problema grande Você vai gastar muito dinheiro E não vai valer a pena Beleza? Então essa é a quarta dica Com respeito A agulha Então qual que é o quinto problema? O quinto problema pessoal É quando o ponto Fica feio no tecido Como assim O que tem a ver a agulha Com respeito ao ponto Ficar feio Porque pessoal Uma coisa muito comum Que pode acontecer Eu estou com uma agulha aqui É que a ponta dela Com o tempo Ela pode ficar áspera Ou seja Ela não consegue furar Mais facilmente O tecido Ela começa a ter dificuldade Por que? Aqui na ponta Ela já perdeu A fiação dela Por assim dizer E começa a ter muita força Para fazer isso Eu já peguei a agulha Para vocês terem ideia De máquina de costura Que isso aqui Estava quase quadrado Ou seja Não sei como Que a pessoa estava costurando Dá ela para ouvir O barulho No momento que costurava Um barulho Meio que Ela forçando Para furar E fazia sempre Um barulho estranho É como ela Forçasse Para furar Quando isso ocasiona Algumas pessoas reclamam assim Rodrigo Meu tecido está muito feio A minha costura O buraco Da costura Está ficando muito grande E a linha Quer dizer A agulha Ela é pequena Ela é um diâmetro menor Então por que está ficando Um buraco muito grande? É porque A ponta da agulha Já está com problema Está na hora De precisar trocar E realmente Fica algo muito feio E você assim Vai ver que Simplesmente Se for um tecido Bem fino Você vai ver aqueles buracão Assim vai ficar Bem feio mesmo Então Essa é A quinto problema Que pode acontecer E é claro Por causa da agulha Pode ocasionar Em arrebentar A linha Beleza pessoal? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Sobre os 5 problemas Mais comuns Que pode acontecer Com a agulha Então se você estiver Passando por qualquer um Desses problemas Verifique a sua agulha De sua máquina De costura Então Um forte abraço E até Até os próximos vídeos Tchau Tchau